Cara, tá muito nojento, não tem nada! Tô com raiva! Não tem nada! Chega! Chega! Bota água! Gente, sério! Gente, sério! Sério, tô sentindo um bagulho mexendo no meio da minha perna, sérioão! Olha, olha o que tá acontecendo! Tá acontecendo uma guerra, meu Deus do céu! Ela tá cheia de terra! Meu Deus do céu! É uma revolução! É uma revolução, gente! Oi, galera! Bora! Hoje nós vamos fazer uma disputa muito sinistra aqui no canal! E vamos descobrir quem consegue ficar mais tempo na terra, na água ou no ar! Exatamente! Você tava pedindo, comentando muito pra gente fazer esse vídeo, então a gente resolveu fazer, né, gente? Então, já deixa o like, né, Rafa? Capricha no like! Vamos bater uma meta aí de 80 mil likes! Deixar muito like nesse vídeo, que hoje nós vamos sofrer! Exatamente! Vamos sofrer em lugares diferentes, né? Mas vamos decidir logo quem vai ficar na terra, quem vai ficar no ar e quem vai ficar na água? Vamos! Vai ser o quê? Zero em um? Zero em um? Então vai! Zero em um! Zero em um! Eu escolho a água! Eu quero ficar na água, gente! Porque a terra e o ar vai ser uma coisa muito complicada, entendeu? Eu quero desistir do vídeo! Par! Impa! Ganhei! Ela botou quatro! A Rafa sempre rouba no Paro Impa! Você botou quatro? Um três! Você botou um quatro! Eu pedi par! É verdade! Stephanie, você escolhe! Infelizmente, Rafa! Eu vou ter que ir pro ar! Então a Rafa vai pegar a terra adubada! Ô gente, não tem condições! Adubada? Não, é adubada! Você vai ter que botar uma outra roupa de coração! Eu vou ter que botar uma roupa mais coberta! Você também acha? Não, porque sim! Tá com medo das minhocas? Claro! Não! Claro, tô e não nego! Não, eu vou lá colocar outra roupa! Enquanto a Rafa tá indo lá, já se inscreve no canal pra não perder nada, né, Stephanie? Tem que se inscrever e divulga pra todo mundo o canal, assim, pega o celular e divulga pro seu amigo, pro seu irmão, pro seu familiar, pra todo mundo! Fala assim, vamos te ajudar, né? Pra se inscrever, pra chegar logo a 15 milhões inscritos! Então se inscreve, né, Stephanie? Se inscreve e deixa o like! Bora começar logo esse vídeo? Bora! Olha só, gente, já tô aqui vestida, botei meia, botei calça, botei casaco e eu esqueci de colocar a luva e o negócio na cabeça! Só que tá muito fácil isso, né, com essa roupa toda, né, Rafa? Não, não tá fácil não, deita ali então, pra tu ver se é fácil! Vai, vai, você entra aí, entra aí! Não, por que que eu sou a primeira se eu for sair por último? Vai, você que é o primeiro! Ah, ler o ler o queridão! Vai, entra, gente, não! Vai, vai! Vamos ver se tá gelada! Tá geladinha! Então vai! Se joga! Se joga! Se joga! Se joga! Mergulha o bom, vai! Vai, Luiz, você consegue! Vai! Nossa, molhou até a câmera, nossa! Tá gelada? Molhou a lente! Puta, tá gelada! Molhou a lente da câmera! Meu Deus, seca! E agora? Ai, tá gelada, gente, não vou aguentar muito tempo não, hein! Vai aguentar sim! Vai logo pros seus respectivos lugares! Agora é Stephanie no ar! Vai, Rafa, sua vez agora! Bom, gente, é a minha vez, assim, eu vou deitar aqui, né? É sentar, não é isso? Não, tem que deitar! Não, eu entrei, eu fiquei em pé, porque eu vou estar em pé! Não, 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 não! Você tá em pé? Não, para de roubar, você tá com a roupa aí toda, tá no topo! Mas você não tá em pé? Ele tá em pé, né? Você tem que deitar, pode deitar, vou te tacar água daqui, ó! Se tu me tacar água, tu tá com areia, quer? Tá com a água pra tu ver! Ai, Rafa, eu não queria falar nada não, mas eu acho que tem umas pequenas minhocas! Sério, sério! Meu Deus! Tá bom, sentei, gente, vou deitar agora não! Tem que deitar, Rafa, o desafio é deitado, não vale! Vai, Rafa! Tá fedendo, cacito! Tá fedendo? Tá com cheiro de quê, Rafa? De cocô! Ai, tá com cheiro de mamãe! Vai logo! Já deitei! Agora é minha vez, eu vou ficar no ar! Galera, eu tô com medo, acho que não vou conseguir, não vou conseguir! Preciso tentar aqui por muito tempo, mas eu vou tentar ao máximo, calma! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tenho que tirar o pé! Gente, vai cair, vai cair! Tem que tirar o pé, isso aí! Vai cair, eu já tirei, já tirei o pé! Meu Deus, meu Deus, vai cair, vai cair! Meu Deus, eu tô com muito medo! Meu Deus do céu! Se isso aqui cair, eu vou cair feio ou não? Sério, Sério, Sério! Olha só, Stephanie, é um grande risco de quebrar dente, hein? Ai, meu Deus, para, para! Traga comigo, traga comigo! Oi, Sérgio, não pode colocar mais o pé no chão também! Eu tô me equilibrando aqui, eu tô me equilibrando aqui, ó! Meu pé tá fora, mas eu tô fazendo muita força, muita força! Gente, eu tô sentindo coisa mexendo! Ai! É minhoca, Rafa! Eu tô no pior lugar, Sério! Ai, gente, meus costos estão doendo! Meu coração, galera, eu tô no pior lugar! Gente, eu tô aqui no limite! Alguém faz alguma coisa! Ô, gente, olha só, eu tô aqui no local ruim pra mim! Tô no pior lugar! Comenta aí se vocês acham que o meu é o pior lugar! E vão ter desafios pra ver quem consegue superar cada desafio, cada obstáculo da vida! Eu não sei se eu vou conseguir, mas, dependendo do prêmio, eu vou tentar! Qual que é o prêmio? O prêmio, pelo que me falaram, é o valor de mil reais! Eu tô aqui, ó, nadando! Eu quero, eu quero! Tipo, é tipo... Ai, tá doendo minhas costas! Ai! Eu não consigo! Ó, esse é frio tá quase caindo lá, hein! Eu não consigo! Eu quero coçar o meu nariz! Eu quero coçar o meu nariz, gente! O que eu faço? Coça com a mãozinha, coça com a mãozinha! Não consigo! Não consigo tirar a mão! Não consigo! Não consigo tirar a mão daqui! Foi! Vamos começar aqui os desafios, vamos começar pela terra, que é a Rafa, que o primeiro desafio é achar uma bolinha vendada dentro da piscina de terra! A Giovana vai esconder a bolinha ali, ó, na piscina de terra, e ela vai ter que achar vendada! Coitada! Gente, a Rafa tá ali, ó, vamos esconder a bolinha agora, ela vendada, e eu tô sentindo o cheiro de adubo da piscina vindo aqui, entendeu? Olha a terra ali que ela tá, meu Deus, olha as costas da Rafa! Tem que... Eu acho que a gente pode esconder a bolinha aqui e fazer a Rafa dar umas voltinhas pra ela se perder um pouco, pra dificultar! Boa, boa, vamos dar umas duas voltinhas nela, vai, esconde aí! Eu posso levantar, então, pô? Pode! Levanta, levanta! Ai! 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 Não, mas não vai sair, não! Opa! Como ela vai esconder? Eu tenho que girar! Pode ficar, pode ficar, confia! Não, mas não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair! Posso procurar? Não, agora, calma aí! Dá uma girada nela, dá uma girada nela! Ai! Tua mão tá suja! Suja de cocô! Ai! Agora roda! Ai! 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 Gente, a minha técnica é a minha técnica, não interfiram! Vai lendo, Rafa, vai! Não, vai procurar com o pé, ela tem que se tacar na terra! Ninguém falou isso! Vai, Rafa! O tempo tá passando, o tempo vai contar depois, hein, Rafa! Gente, não tem bola aqui! Você tem que botar as mãos, tem que usar as mãos, isso é roubo! Gente, tá fedendo, Felipe, eu vou botar a minha mão aqui no cocô! Você tem que colocar a mão pra achar a bolinha, Rafa, vai! Eu não vou colocar a mão, né? Usa o corpo pra colocar a mão! Cara, imagina, mata a mão num cocô! Pô! Vai, Rafa! Tá! O tempo tá passando, né, Rafa? Ah, gente, eles estão zoando, não tem bola aqui, não! Tem bola, tem bola! Gente, estão zoando, não tem bola! Estão zoando! Ah, amor, coloca a mão! Não vou colocar a mão, não tem bola! Que bolinha é essa, gente? É bolinha de gude? É de gude, gente? Ah, bolinha de frescobol! Eu já passei por ela, gente! Sério? Pode dar dica? Pode dar dica? Sem dica! Tá fedendo muito! Tá fedendo muito, gente! Sério, eu tô pisando aqui! Ela tem que procurar com a mão, gente! Eu acho que ela tem que procurar com a mão! Não, gente, eu não vou meter a mão! Juro por Deus! Calma, eu senti uma coisa! Ai! Não é! Ai, meu Deus! Era o quê, então? Era uma bolinha de quê? De cocô? Moça, sem colocar as mãos! Ai! Ai! Que que era isso? Cara, tá muito nojento! Não tem nada! Tô com raiva! Não tem nada! Gente, tá fedendo muito! Juro por Deus! A gente tá entendendo, cara! Isso aqui é sub-humano! Gente, não tem bolinha! É muito pequeno! Dá dica, Matheus! Vai! Tá quente! Tá quente pra que lado? Tá quente! Vem aí onde você tá! Tá quente! Tá muito quente! Com o pézinho de meia! Não vale! Com a mão vai ser mais fácil! É! Não vale! Não, vale sim! Não, você tá roubando! Agora ficou frio! Tá esquentando! Tá muito quente! Opa! Esfriou muito, hein! Opa! Tá esquentando! Aqui tá quente! Tá muito quente! Dá uma cavucada! Dá uma cavucada! Eu vou cavucar com o pé! Tem que cavucar! Dá uma cavucada! É isso aqui? Não é! Ai! Que que é isso? Ai, Matheus! Cavuca! É! Tem que... Não! Tem que dar uma cavucada! Cavuca com a mão, amor! Não vou, amor! Aqui? Não! Ai! Ó, vou dar mais uma dica! Porque ela tá enterrada bem aí onde você tá, mas tem que cavucar! Tem que cavucar! Debaixo do quê? Do meu pé? Não, onde tá a sua mão aí? Não, mais pra perto de você, mas... Aí, por aí! Tem que cavucar agora! Ai! Ai! Não tá achando nada! Não tem! Quatro minutos! Tá por aí! É que você encerrou ela! Gente, coitada! Gente, mas o Luiz vai mergulhar também de olhos vendados? Aqui! Não é! Ai! É isso? É isso? Não! Ai! Tira a venda! Vai sem venda! Vai sem venda! É! Vamos ver se ela acha, gente! Sem venda agora! Que bagulha é essa? É azul! Ela é azul! Se não é azul, não tem nada aqui! Alguém tá vendo essa bola ou só eu que não tô vendo? Eu não tô vendo, tô sem água! Aí, vem por aí! Vocês estão vendo ou não? Vocês estão vendo ou não? Gente, acho que é isso! Tcharam! Tcharam! Ai, gente! Tô com muito nojo, sério! Demorei quanto? Cinco minutos de trinta... Meu Deus! Rafa! Boa sorte! Então, galera, vamos pra segunda... Não! Primeira rodada na piscina agora é o Luiz, que ele vai ter que pegar a bolinha também, que a gente vai esconder essa bolinha aqui, ó! Aquela funda, a gente vai esconder aqui nas boas e ele vai ter que pegar embaixo d'água! Gente, eu discordo! Ele não tá vendado! Bota a fita naquele troço ali! Bota a venda ali! Bota a venda ali na cara dele! Capa ali! Tá tendo uma contestação aqui, ó! Tô pedindo pra colocar a venda! Bota por debaixo da máscara! Por questão de honestidade e justiça! Fiu, vai dar pra ver, pô! Debaixo da máscara! Não! Não, não! Debaixo da máscara! Você consegue ver pelas laterais! Debaixo da máscara, Fiu! Eu tô vendo o que você tá vendo! A Rafa tá mudando as regras! Dá pra achar que você vai lhe dar a capa? Bota aí, querido! Mas aí não vai dar pra eu... Carinha de cocô! Vai! Não vai dar pra eu respirar, pô! Debaixo d'água! Tá tendo a pô! Eu estou estrapeando o olho agora! Não, porque a máscara vai ficar aqui assim, ó! Não tem problema nenhum! Então vamos lá! Eu vou jogar a bolinha aqui e ele vai ter que pegar! A gente vai colocar o cronômetro! Vamos lá! Vem cá, ó! Vamos ver! Vai! Tá lá pronto! Querido! Eu não me dava assim! Vai! Já cagou! Vamos lá! Vai colocar o cronômetro! Vá lendo! Vem! Mas ele tá olhando! Tá vendo? Por que eu não tô olhando? Tá olhando sim! Bota a cabeça pra cima! Bota a cabeça pra cima! Se não tá olhando! Vem! Olha! Vai! Vem! Ele tá olhando! Ele tá olhando! Ele tá olhando! Ele tá olhando! Quanto tempo? Não tava, eu juro. Não tava, gente. A Rafa tá lá recalcada. Eu não tava vendo. Bota, pode botar. Gente, pelo amor de Deus. Gente, é a vez da Stephanie, o desafio da Stephanie. A Rafa não quer aceitar porque ela ficou procurando a bolinha com o pé lá 3 horas com nojinho de colocar a mão na terra. Perdeu. Agora é o desafio da Stephanie. Vai lá, desafio do ar. Bom, vamos lá, galera. Agora é a vez da Stephanie. A primeira rodada, o desafio do ar, que é colocar o ventilador na cara dela e ela vai ter que aguentar o tempo que ela conseguir. Vai ser a prova de resistência aqui. O ventilador na cara dela aqui, ó. Quanto tempo ela aguentar? Vou colocar no máximo aqui, hein. Não, 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 não. O vento vai vir em mim também. Eu tô na piscina pra ficar frio. Meu Deus, eu não posso fechar o olho porque eu perco muito o meu equilíbrio. Meu Deus. Agora tá com um pouco de areia. Tá com um pouco de água pra ficar com frio. Não, não. Aqui é ar. Aqui é ar. Isso é vacilo. Aqui é ar. É verdade. Ninguém tá... Ai, meu Deus. Meu Deus. Aqui é... Meu Deus. Programas técnicos. Gente, olha só. Se jogar em água é vacilo porque isso aqui é ar. Estão misturando. Eu quero então que joguem água lá na Rafa. Ai, tá jogando em mim também, gente. Mas olha só. Jogaram uma bolinha de terra dentro da piscina, tá? Não, então tem que botar terra em você. Ah, Felipe. É, não vem com essa não. Não vale água. Vai a produção que manda. Taca nela. É água na água. É produção que manda você. É água na água. É água na água. É água. A Stephanie perdeu, gente. Meu Deus. Chegamos à desistência aqui. Então o Felipe ganhou. A primeira rodada eu ganhei. Você ganhou, né? Gente, olha só. A primeira rodada eu ganhei porque a Stephanie não resistiu. A Rafa ficou um monte de apoio, mas ela conseguiu achar a bolinha. A Stephanie caiu do instrumento dela de ar, que é aquele balanço. Vamos para a segunda rodada de desafios. Bom, vamos lá, galera. Agora é a segunda rodada de desafios. Vamos começar pela Rafa aqui. É o desafio da terra, que é a segunda camada de terra. Ela vai ficar deitada e a gente vai jogar uma segunda camada de terra em cima dela. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Taca na cabeça, Matilda. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu vi uma linha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tenho aossão, o ave da Ana Pessaraus. Não, is の especially causes. Senhor Cristo, cristo. Deus, Deus, Deus. Deus. Parece que eles pegam os cocôs. Senhor, da minha vida, Senhor, Deus. Para. Nossa, ainda bem que eu não perigo. Chega. Chega. Bota água. Bota a água, bota. Gente, sério. Gente, sério. Sério, tô sentindo um bagulho mexendo no meio da minha perna, sério on. Gente, quanto tempo eu tenho que ficar aqui com isso? Para sempre agora. Até o final do dia hoje hoje. Até o final da rodada. Até o final da rodada. logo pro outro, vai. Bom, vamos lá, galera. Segunda rodada agora, desafio da água. Vai ser ficar em cima daquele tapete ali, ó, o máximo de tempo que ele conseguir até o fim da rodada. Então vamos lá. Colocar o tapete ali, ó, ele vai ter que conseguir ficar até o fim da rodada. Só ficar em cima tem que ficar como? Tem que ficar em pé, tem que ficar em pé. Em pé não dá não, gente. Não, tem que ser em pé. Eu acho que é em pé também, hein. Epa, não vai dar. Agora é a hora que vai ver a habilidade. Epa, não vai dar. Epa! Tá afundando. Calma, calma. Vou conseguir. Eu acho que já era, galera. Pô, vem dar outro junto com os dois juntos. Eu acho que ele perdeu. Calma, eu nem tentei ainda. Tentou sim, gente. Eita, mais um tapete. Vim mais um tapete aí pra dar uma estabilidade. Vamos ver. Vamos ver, galera, se com dois tapetes eu consigo. É agora. Epa, ele conseguiu os dois, hein. Opa. Não, tô bem. Vai pro desafio lá na Stephanie agora. Então vamos lá. Segunda rodada do desafio do ar, que é a chuva de chantilly. Eu vou jogar aqui o chantilly no ventilador e vai tudo na Stephanie enquanto ela aguentar e a gente encerra essa rodada. Então vamos lá. Meu cabelo, eu vou ficar cheio de vómito. Vou tentar pegar com a boca o barulho. Não, parece que é um carnaval. Droga, isso aqui... Não, não. Meu cabelo, não. Não taca mais. Gente, eu acho que vai de vontade. 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 Eu já aguentei. Vamos fazer uma troca. Gente, era chuva de chantilly. Vai, chuva de chantilly. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ah, engraçado, né? Quando vai tacar a terra em mim, é um quilo na rapaela. É um quilo de terra. Gente, eu vou abraçar o Felipe pro final do vídeo. Fica até o fim. Meu Deus. Gente, eu ganhei essa rodada. Eu ganhei. Eu ganhei essa rodada. Eu acho que já tinha acabado a rodada, porque já tinha acabado a minha espécie. Aí depois disso que eu caí. Quem ganhou? Eu. Eu ganhei. O Felipe não ganhou. Eu ganhei. Mas o Felipe não ganhou. Deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou essa rodada. O Luiz caiu no final ali, mas ele disse que foi, porque ele achou que tinha acabado a rodada. Então deixa nos comentários quem você acha que ganhou essa rodada e vamos pra próxima. Tá 1x1 e 0 a Stefan. E aí, Rafa? Tá sentindo as minhocas? Eu tô sentindo mexer. Eu tô muito nervosa. E o cheiro? Como que tá? O cheiro... Eu já acostumei já. Já acostumou? Com cheiro de cocô. É. Bom, galera. Então vamos lá. Terceira rodada de desafios. Vamos começar pelo desafio da terra aqui com a Rafa, que vai ser ficar enterrada. Ela já está enterrada. Porém, tem uma diferença. Ela vai ser enterrada com água e terra. É a vitória feia. Eu só quero saber qual vai ser o castigo do Luiz e da Stephanie. Só isso. Não, quero saber. Mas aí você só vai poder saber na vez dele. Não, mas caraca. Gente, isso é injusto. Bota em mim. Deixa o like por mim. Eu tô sofrendo de mata, mexeu. Ai, tô nervosa. Então vamos lá, gente. Vou pegar aqui o balde d'água pra jogar na Rafa pra ficar a terra molhada. Vamos lá. Se você tacar, eu vou levantar a minha saída. Aêêê! Matheus, 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 Matheus! Matheus, Matheus! A barriga, Matheus. Não, gente, 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 gente! Não, tá dando muita aflição, gente. Tá dando muita aflição, juro por Deus. Último, último balde, último balde. Gente, respeita, eu sou um ser humano. Eu tenho vontades, eu sou um ser humano. Por debaixo disso aqui tem um ser humano. Grava aqui, ó, grava aqui como é que tá aqui, ó. Gente, gente. Meu Deus, parece até um esgoto. Jesus Cristo. Ai, de noite. Gente, sério, vai dar infecção, não vou sair. Gente, eu vou perder, eu vou parder. Ah, então tchau, tchau. Não, sério, cara. Pô, caraca, para! Tá bom, tá bom. Bom, vamos lá, galera. A Rafa já tá aqui enterrada com água aqui no nosso esgoto improvisado. E agora vamos para a terceira rodada do desafio da água, que é tomar cinco baldes d'água na cara sem poder se mexer. Ele vai ficar parado bem aqui. A gente vai pegar cinco baldes d'água e vai jogar na cara dele. Não pode se mexer. Ai, gente, estão zoando, né? Estão zoando. Isso é difícil pra quem? Eu vou me afogar aqui com cinco baldes d'água na cara? É difícil. Uma tarde do outro. Na moral, pega lá gelo lá desde casa. Tá acabado, acho que o gelo. Então, velho, vamos lá. Vamos começar aqui o desafio. Vou ficar com o primeiro balde. Ai, eu tô te cruificada. Ô, gente, é sério, vai logo. Para de me filmar. Então vai, primeiro balde, hein. Ah, não, mas eu não sei. Esse foi meu xoxo, foi meu xoxo. Na moral. Não, vai, vai. Meu Deus, meu marido. Terceiro balde. Matheus, tá fraco, Matheus. Entra na piscina pra atacar. Tô falando pra entrar na piscina, vamos lá. Mais um balde. Já foi. Mais um de cortesia na cara. Brincadeira, pessoal. Já foi aqui o desafio. Agora vamos para o desafio. Vamos para o desafio do ar agora. Vamos lá, galera. Terceira rodada para o desafio do ar. Vai ser o balde d'água. Nela aqui, ó, o ventilador já está ligado. Ela vai ficar aqui no frio com esse balde d'água. Vocês podem ver, ó, que já não tem mais sol. Então tá um pouco frio. Então vamos lá. Ai, que perda, tá mó frio mesmo. É só um. Muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Para com isso. Felipe, pere. Muito frio, vou desistir. Eu vou desistir, eu vou levantar. Tivemos a desistência aqui. Desistiu. A desistência, a desistência ali, ó. Gente, muito frio. Muito frio. Gente, muito frio por causa do ventilador. Muito frio, não dá pra ficar. Bora, olha o que tá acontecendo. Meu Deus do céu. Tá acontecendo uma guerra ali, meu Deus do céu. Ela está cheia de guerra. Meu Deus do céu. É uma revolução. É uma revolução, gente. Meu Deus. Foda-me agora. Meu Deus. Tiveram duas desistências. Então, pela lógica, a vitória da Rafa. Obrigada a todos. Obrigada a todos. O que ela fez aqui, gente? No momento de revolta. Meu Deus, olha aqui, ó. Não, sai. Sai. Sai, gente. Ela tacou o chantilly, meu. Vou ficar fedendo a ovo. Não é ovo, é manteiga. Tem cheiro de manteiga ali. Olha só, gente. Eu só fiz isso porque ele ficou me provocando, me tacando aguinha. Enquanto eu estava ali sofrendo. Olha o estado disso aqui. Olha o estado disso aqui. Nossa, está muito nojento. Está muito pior. E eu não vou voltar para cá para tirar foto de capa. Está muito nojento. Não vou. Não volto nunca. Gente, mas a mais injustiçada nesse vídeo. A mais injustiçada fui eu, tá bom? Não. Fui eu sim. Stephanie, eu escolhi a e me viram com água. E aquilo ali no meu é o quê? É água. Não, mas eu não concordo. O melhor que você deu foi o Felipe. É, o Felipe se deu o melhor. O Felipe se deu o melhor. Ele foi desclassificado. Você perdeu. É mil reais para mim e para a Stephanie. Quem ganhou foi a Rafa, porque a Stephanie desistiu. O vídeo que nós fizemos foi esse, foi muito difícil. Deixa muito like, se inscreve no canal. Estou muito nervosa, estou com um pouco de raiva. Comenta aí se vocês acham que a Rafa ganhou mesmo, porque ela saiu me atacando a piscina. Gente, eu ganhei. Você ficou me atacando. Foi injusto. Foi muito injusto. Gente, eu sei que vocês estão comigo aqui. Calma aí. Porque pelas regras, a Rafa... Aí, ela está vindo. Para! Eu vou tacar a câmera. Ela saiu da piscina de terra antes de eu sair da piscina de água. Então comenta aí o que vocês acham. Não, vai fazer como provocando. É. Se eu ficasse atacando terra. Não, não valia não. Deixa o like aí embaixo, galera. O Luiz fica querendo criar todas as regras, gente. Vocês estão vendo. O Brasil está vendo. Bate a meta. Comenta aqui embaixo. Bate a meta e se inscreve no canal também, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.